Aí, como vocês podem ver aí na tela, uma tentativa de homicídio contra um empresário, ele foi identificado por José Fábio, ele é proprietário do Fabinho JF Pneus. Essa tentativa de homicídio ocorreu no centro de Aracaju, segundo aqui a polícia militar. O crime ocorreu a essa loja que fica localizada entre a Avenida Pedro Calazans e a Rua Laranjeiras. As imagens da câmera de segurança mostram que um veículo estaciona na calçada do estabelecimento, o empresário se aproxima, o vidro do carro está aí fechado, quando ele se aproxima, alguém abre a porta e atira contra ele.